compartilhar minha tela com vocês, se vocês tiverem algum problema, fala, pro, é a Lívia, tô com dúvidas, aí eu volto pra essa página que eu estou com todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, página 51, peraí que eu vou compartilhar minha tela, todo mundo está vendo aqui a minha tela? Sim, acho que entrou o Arthur, não foi? Oi, pronto. Tudo bom, Arthur? Página 51 de Ciências, tá, meu anjo? Aí, nós vamos fazer assim, eu vou chamar uma criança e ela vai ler e responder a questão, tá bom? Então, vamos começar com o Arthur, que é o primeiro da chamada. Arthur, o que que você completou a letrinha A aí pra gente? Lê pra pro. Aqui, ó, quando plantamos... Arthur? Arthur, tá me ouvindo? Então, Arthur, pode ler a sua letra A, tá bom? Do exercício 1. Pode abrir minha câmera? É câmera ou... Não, meu áudio. Pronto, Arthur? Arthur, acho que tá com um problema. Pronto? Ou tá com problema? Não tá conseguindo desativar o áudio? Não? Faz assim, Arthur. Sai e entra de novo pra ver se a te ajuda. Tá bom? Oi, dona Ana, sumida. Oi. Tudo bem? Pronto. Vai lá. Isso, eu não sei mexer, tá tudo travado aqui. Não, calma aí, pega aqui. Vê lá, tá certo. Enquanto o Arthur entra e sai, pessoal? Oi, pessoal. Oi, pronto. Eu vou pedir pra todo mundo desativar o microfone. Só quando eu chamar que liga. Tá bom? Não, pra mim, de forma, não é com a sua voz. Tipo, qual? Isso, não fica com essa. Tá bom? Pronto, consegui. Então, vai lá, Arthur. Lê a letra A pra gente. Por favor. Quando canta Buda. Pode ler tudo. Oi, Pronto. E aí, o que é pra fazer hoje? Buda. Manoela, página 51 de Ciência. Correção. Arthur, repete de novo, por favor. É mudas. Não é mudas, Arthur. Quando plantamos o quê? Semente. Semente. A planta realiza o processo de... A planta realiza o processo de... Entendi. Reprodução. Segui, não entender quase nada. A tu... Olha só. Quando plantamos sementes, a planta realiza o processo de reprodução. Não, não, não. Outro? Oi. Oi. Tem alguém com o microfone ligado? A Ana, a Malu. Aí fica dando microfonia. Dá eco. Então, vamos repetir lá. Todo mundo acompanhando. Quando plantamos sementes, a planta realiza o processo de reprodução. Quem chamou? Eu. Eu quem? A Manu. Fala, Manu. Manu. É porque... Essa palavra, eu já fiz. Eu, eu só vou... Eu só vou ver a última, tá? Manuela, agora é correção. Não tem videoaula dessa correção. Tem que acompanhar tudo. Tá bom? Ah, e outra coisa. Antes que eu me esqueça. Semana passada, lembra que a gente caiu várias vezes? A gente já sabe quem é que tá desligando todo mundo, viu? Se isso acontecer hoje, eu vou entrar em contato com a mãe. Então, por favor. Quem? Vamos colaborar com os amigos. Letrinha B. Vou pedir a letrinha B pra Angélica. Leia a letrinha B, Angélica. É pra eu ler? Lê e põe a sua resposta. Tá. O processo de multiplicação ocorre quando plantamos uma semente. Quando plantamos uma? Muda. Muda. Tá bom? Letrinha B. O processo de multiplicação ocorre quando plantamos uma muda. Lembra que eu falei que se a gente pegar uma folhinha lá de violeta, tirar lá da plantinha, da violeta. Pegar uma plantinha, a violeta. Se eu tirar uma folhinha da violeta e plantar, ela vai se multiplicar. Tá bom? Tá, acabou. Letrinha C. Letrinha C vai ser a Ana Luíza. Existem sementes comestíveis como a soja? Como a soja. Muito bem. Letrinha C, soja. Letra D, Isabelle. Para as sementes se desenvolverem, é preciso analisar os tipos de solo e clima. Muito bem. Então, vai entrar solo e clima. O que isso quer dizer? Se eu pegar e se eu quero plantar, por exemplo, feijão, eu consigo plantar feijão na areia? Não. Não. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de solo para que eu possa plantar o que eu quero, certo? Agora, se eu quero plantar o cacto, eu consigo plantar o cacto na areia? Sim. 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 Porque o cacto, ele gosta, ele se dá bem na areia. Então, eu preciso saber, quando eu vou plantar, o que eu vou plantar, qual é o tipo de solo e o clima. Porque tem coisas que nós plantamos que gosta de calor e nós moramos no frio, aí não dá certo. Ou tem coisas que é do frio, não dá para plantar no calor. Tudo bem? Continuando. A número 2, eu vou pedir para a Laura Júlia. Laura Júlia, a número 2, nós tínhamos que numerar as etapas para preparar o solo. Qual é a primeira coisa, Laura Júlia, que a gente tem que fazer? Cadê a Laura? Laura Júlia, tira do mudo, amor. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Aí, Laura, qual é a primeira coisa que a gente faz para preparar o solo? Limpeza do solo. Muito bem, primeira coisa, limpeza do solo. Segunda coisa? Arragem. Aragem. Terceira coisa? Adubação. Muito bom. E a quarta coisa? Irrigação. Isso. Então, a nossa sequência fica. Quatro, um, dois, três. Laura Luísa, dessas quatro etapas aqui, Laura, do exercício 2, qual delas, qual delas é responsável por devolver nutrientes ao solo? Adubação? Adubação? Muito bom. Muito bom, adubação. É adubando que o solo vai ficar fértil, vai ficar forte. Lívia. 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 Lívia vai fazer a número 3. observando as imagens que nós temos aí, Lívia, nós temos duas imagens. Nós tínhamos que colocar R para reprodução e M para multiplicação. Como que ficou a sua? A primeira imagem é o quê? O. Não. Vocês acham que é R aqui, pessoal? M. M. É multiplicação. Por quê? A couve também. Eu posso fazer o mesmo processo da folhinha lá que a Prô falou da Violeta. E aqui na primeira é a reprodução. A gente vai plantar para ela reproduzir, para ela crescer. A reprodução é feita com sementes. Tá bom? Deu para entender? Quando ela vai reproduzir é com sementinha. E quando ela vai multiplicar, é de uma mudinha. A roseira. Se a mamãe tem uma roseira em casa, eu cortar o galinho da roseira na diagonal, eu posso plantar aquele galinho que vai dar outra roseira. Tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Vamos lá. Aqui na número 4 era o caça-palavras. Então, vocês tinham que pintar a resposta no caça-palavras. Então, vamos lá. O Christian, a primeira de verde fala, etapa em que o solo é afofado, deve ser realizada depois da limpeza do terreno. Qual é essa etapa, Christian? Você achou no caça-palavras? Não. Não? Arthur, você achou essa resposta no caça-palavras? O que você achou? Que a etapa que o solo é afofado. Pode falar. Aragem. Isso, aragem. Olha só, vamos descobrir aonde está a aragem lá no caça-palavras. Aragem está aqui, na vertical. Tá vendo onde eu estou colocando a setinha? Aragem. Eu tenho que pintar na cor verde. Eu pintei da cor verde. Muito bem. Eu também. Christian, você achou a resposta do azul? Atualmente, gasta uma grande quantidade de recurso hídrico. É o que mais se gasta a água hoje em dia. Porém, é uma etapa necessária para o desenvolvimento das plantas. Achou, Christian? Esse daqui, ó. Deixa eu ver aí. Irrigação? Isso, muito bem. Irrigação. Onde está a irrigação aqui? Está aqui embaixo, ó. Na antepenúltima linha, na horizontal. Eu tinha que pintar ele de azul. Ana Luíza. Letra C. Essa etapa ajuda no desenvolvimento das plantas. Enriquecendo o solo com nutrientes. Adubação. Muito bem, Ana. Adubação. Eu tinha que pintar de marrom, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha na horizontal. Certo? Vamos para a Angélica. Angélica, o que você pintou na cor laranja? Evita, por meio de bombas e valetas, que o terreno fique encharcado. Drenagem. Muito bem. Está aqui no cantinho, ó, pessoal. Quem não achou? Drenagem. É a hora que a gente tem que tirar aquela água em excesso da terra. Porque senão mata a plantinha. É a mesma coisa que se vocês ganharem uma plantinha. A mamãe ganha uma plantinha. Vocês derem água todos os dias para essa plantinha. O que vai acontecer? Ela vai ficar muito molhada. Ela vai ficar encharcada. Principalmente se o fundo do local onde estiver a plantinha não tiver buraquinho para a água escorrer. A água precisa escoar. Ela precisa escorrer. Porque se ficar com aquele monte de água aqui dentro, a raiz da planta vai apodrecer. E a planta morre. Então, nas plantações, isso é feito através da drenagem. Tá bom? Laura. Luísa. Um exemplo de instrumento utilizado para realizar essa etapa é a forquilha. Que etapa é essa, Laura? Você sabe, Laura? Não, não achei. Não? Lívia, você achou? Prô? Oi? Qual é o marrom? O marrom é adubação. Que está aqui, ó. Prô, qual que é o laranja? O laranja é drenagem. Que está aqui no cantinho, ó. Laranja é drenagem. O vermelho. Quem achou o vermelho? Eu. Fala, Lívia. Limpeza. Perto da irrigação. Qual é o nome, Lívia? Limpeza. 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 Muito bem. Onde será que está a limpeza? Aqui, ó. Limpeza. Está na horizontal, é deitado. Isso, está na horizontal. Está deitado. Limpeza. Em cima do... Tudo bem até aí? Sim, sim, sim. Então, vamos para a questão número 5, para a Manuela responder. Manu, cada imagem a seguir retrata uma etapa de preparação do solo. Então, tinha que pintar os quadradinhos de acordo com a mesma cor do exercício número 4. Que etapa que é essa primeira aqui, imagem, Manuela? Ô, Prô, eu acho que a Manuela não saiu, porque eu vi aqui. Eu também, apareceu. Ah, então tá bom. Como a Prô não está na... É irrigação. Oi? Irrigação. Não, é irrigação. Olha só. Ele está... Isso, aragem. Ele está utilizando máquinas. O que essa máquina faz? Olha só esses ganchos vermelhos. Ela vai afofando a terra, preparando a terra para receber depois as sementes. Então, como é a aragem, esse quadradinho eu tenho que pintar que cor? Verde. Verde. Muito bem, eu pinto de verde. E o segundo, agora sim. O segundo... Irrigação. Irrigação. O segundo é irrigação, que eu vou... Colorir de que cor? Azul. Azul. Muito bem. Então, ficou verde e azul. A número 6. Cristian, o que a galinha nos oferece que nós temos aqui? Qual é a contribuição da galinha para nós, seres humanos? Ovos. Ovos. Muito bem. Arthur, o boi. Ovo. Ovo. Carne. Carne o quê? Bovina ou suína? Bovina. Muito bem. Carne bovina. A vaca, Ana Luíza. Carne suína? Não. Ela não precisa. Leite. Leite. Muito bem, Ana. Angélica, o cavalo. Qual é a contribuição do cavalo para nós? Transporte. Muito bom. Isabelle, e o porco? Carne suína. Muito bem. Então, a nossa sequência fica D, de dado, A, E, C e B. Certo? Acertei. Lívia, vou perguntar para todo mundo, tá? Essa bolinha aqui, todo mundo vai responder. Você conhece outros animais que são úteis aos seres humanos? Vamos lá. Arthur, o que você colocou? Pronto, eu não estava conseguindo entrar. Arthur, pode responder. Pode falar, amor. Eu acabei de... Eu não estava conseguindo... Espera aí, que eu não estou ouvindo o Arthur falar. Vai, Arthur. Ovelha. Ovelha. O que a ovelha nos oferece, Arthur? Lã. Muito bom. Você colocou mais algum animal ou só a ovelha? Só a ovelha, Arthur? O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. Muito bem. O que o peixe nos oferece? Carne. Muito bom. Ana Luíza, o que você colocou? Ovelha. E a ovelha? O que ela nos oferece? Leite, carne, lã. Para Angélica. Sim, vírgula, ovelha. Fornece lã e carne. Muito bom. Isabelle. Sim. Ovelha fornece algodão. A lã. Lã, Isa. Algodão é uma árvore, está bom? Está bom. Laura Júlia. Eu sabia que existe árvore de algodão. Depois você pesquisa como que é a árvore de algodão. Laura Júlia. Sim, ovelha, lã e carne. Peixe e carne. Muito bom. Laura Luíza. Ovelha nos oferece lã e carne. Manuela. Oi. Tu bloquei? É. Sei. Ele faz... Peixe. Ok. Pessoal, só um minutinho que o Lucas está entrando. Lucas, nós estamos corrigindo a página 53, tá meu anjo? De ciências. Christian, o que você colocou? Eu coloquei ovelha, lã, peixe, carne e peixe. Muito bom. Lívia. Sim, vírgula, peixe e ovelha. Tá. E o que o peixe oferece para nós, Lívia? Carne. E a ovelha? Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Lucas, seu microfone está ok? Está negativo? Como que é? Manda uma mensagem para a Pro. Está ruim ainda, Lucas? Você só consegue ouvir? Acho que sim, né? É, o fone dele não consegue desativar. Ok. Então, vai prestando atenção. Qualquer coisa, você pergunta no chat, tá, Lucas? Manuela, colocou o quê? O quê? Na resposta da bolinha. Você já falou? Não. Ok, então, todo mundo respondeu essa, né? Vamos para a página 54, a última página. Nós temos lá. Qual é a importância daquele bichinho molenga, meio geladinho? Minhoca. Minhoca, né? Qual é a importância da minhoca para o solo? Arthur, o que você colocou? Arthur travou para mim. Ele está assim, parado. Vou pular o Arthur, tá? A minha minhoca se alimenta-se de resto de materiais orgânicos e suas fezes da multirendotez é deixada à terra com humus. Muito bom, fez uma resposta completa. Ana Luíza, colocou o quê, meu anjo? Elas comem micro-organismos e fazem um concor com muitos nutrientes. Muitos nutrientes. Muito bem, isso mesmo. Angélica. Angélica está com um problema. Está mandando pro ali. Enquanto a Angélica vê o que está acontecendo, eu vou para... Não consigo tirar do mudo. Escreve a sua resposta, então, tá bom? Para eu verificar se está correta. Isa, sua vez, meu anjo. Elas alimentam-se de matéria orgânica e suas fezes contribuem para a formação de humus. Muito bem, Isa. Laura Júlia. Laura? Ela está no mudo. Laura, não consegue sair do mudo? A Laura também está travada aqui, no mudo. Laura, escreve a sua resposta no chat para a Pro ver se está certo, tá bom? Laura Luíza. Não. Agora é o Cristian. Ok. Angélica, ok. Pode completar a sua resposta. Laura Luíza. Laura Luíza. Laura Luíza. Que as minhocas comem micro-organismos e depois fazem cocôs que ajudam a terra. Isso. Porque aí deixa a terra com o solo fértil. Lívia. A importância é que elas arrem e partilizam o solo naturalmente. Ajudam na formação do humus, a criação de úteis, túneis que ajudam a passagem do ar e da água no solo. Muito bem, Lívia. O Lucas. O Lucas, vou esperar ele escrever a resposta dele também para ver se está certo, tá? Manuela, sua vez. Tá. O que eu escrevi? Espera. Fertilizam o solo. Fertilizam o solo. Ok. Ok. A gente vai fazer o solo. A gente vai fazer o solo. A gente vai fazer o solo. Ok. Então, agora eu vou voltar para a gente ver a última lição que era para traçar o caminho correto. Então, eu vou pedir para o Arthur... Laura, Júlia, correta, meu amor. Certinho. Isso mesmo. Tá bom? Eu vou pedir para o Arthur completar esta frase aqui para a gente. Arthur, a mineração o quê? O pro... Oi? Eu não consegui... Não conseguiu? Não conseguiu? Então, nós vamos fazer agora. Ana Luíza, você conseguiu descobrir o complemento... Eu também não. Eu não fiz porque eu tinha... Espera aí. Laura, Ana Luíza. Ana Luíza vai fazer a da mineração, tá bom? E aí, todo mundo vai fazer junto. Vai, Ana. A mineração o quê? A mineração causa grande impacto ambiental. Muito bem. Então, quem não fez vai pegar um lápis de cor. Eu já fiz tudo. E vai. Olha lá. Vou fazer com vocês, hein? Olha o caminho. O meu vai sair meio falhado, porque dá uns tic-tacos aqui que não dá para corrigir. Olha lá. Achei o caminho. Vou pedir ajuda agora. Isabelle, você conseguiu fazer a dos metais que são obtidos? Sim. Ó, tem alguém com o microfone ligado, dando eco. Deixa a Isa ligada. Tá bom? Porque a Isa vai fazer a próxima frase. Os metais são obtidos de que, Isa? Bauchita e um tipo. Não, Isa. Vamos ver se a Angélica fez. Fez, Angélica? Não. Não? Laura Júlia. A Laura Júlia está com problema no microfone. Laura Luíza. Eu também não consegui fazer. Laura Luíza, conseguiu? Quem conseguiu? Levanta a mão para eu ver. Lívia. Então vai, Lívia. Os metais são obtidos? A partir dos minérios. Muito bem. Então vamos lá. Olha lá. Vou fazer de verde. Deixa eu ver o caminho que eu vou traçar aqui. Ó, tô quase chegando. Cheguei. Agora. Oi. Eu não fiz. Eu posso... Já. Vamos agora. Quem não fez, faz agora. Porque eu fiz as mesmas coisas do que você, agora que eu percebi isso. É mesmo? Metais pesados são... Quem fez? Quem fez esses metais pesados? Fala o nome para mim. Fala o nome para mim. Ana Luíza. Fala, Ana. Fala o nome para mim. Os metais pesados são fortes, colorantes. Pronto. Quem tá chamando? A Isabelle. Fala, Isa. É que eu tinha falado errado. Os metais... Pronto, eu posso fazer o último. Peraí. A partir dos minérios. Isso. Pronto, eu posso fazer o último. Pode. O último vai ser o quê? A bauxita é um tipo... A bauxita é um tipo de mineral. Isso. Bauxita é um tipo de mineral. O caminho da bauxita é o que vai dar mais trabalho. Isso é verdade? Ele vai sair daqui. Vem para cá. Aqui. Aí ele sobe... Não, sobrou. Foi telepatia mesmo. Eu fiz tudo da mesma cor. Só o roxo que não. Né? Então, pessoal. Quem não fez ou fez errado, agora é a hora de consertar. Não, sobrou. Posso tirar da tela ou tem alguém fazendo? Pode abrir. Por mim pode tirar. Eu já fiz.